A Antártida é amplamente considerada como um dos locais mais extremos da Terra para habitação. As temperaturas nesta região podem descer a níveis tão baixos que parece inimaginável encontrar organismos vivos em condições tão implacáveis. Apesar disso, a Antártida alberga um conjunto diversificado de criaturas, e alguns desses animais têm um aspecto bastante intimidante. O peixe crocodilo do gelo, também conhecido como peixe de sangue branco, vive nas águas geladas da Antártida, onde as temperaturas, os seus peixes são muito baixos. O seu nome único é apropriado, pois o seu sangue é de facto branco. Examiná-lo à luz revela todos os órgãos internos e esqueletos. Devido ao elevado teor de proteínas da sua carne, é considerado um dos peixes mais nutritivos do mundo. No entanto, nem toda a gente teria coragem de comer um, pois o peixe sem sangue tem um aspecto bastante assustador. As águas que rodeiam a Antártida albergam um vasto número de crustáceos, alguns dos quais têm dimensões verdadeiramente incríveis. Oais! A profundidades que atingem vários quilômetros, existem camarões anfípodes, que podem crescer até 30 centímetros de comprimento. Estas criaturas notáveis habitam as grandes profundidades e, se por qualquer razão, forem obrigadas a vir à superfície, tornam-se muito agressivas e podem mesmo atacar uma pessoa que se atreva a mergulhar em águas tão geladas. As gelatinas são criaturas intrigantes. Estes animais macios e transparentes nadam nas águas costeiras da Antártida. Deslizam elegantemente usando oito cordões de costelas cobertos de cílios, que ajudam o seu movimento. As gelatinas de pente são as maiores criaturas que se movem desta forma distinta. Apresentam diversas formas e tamanhos, sendo que algumas se assemelham a sinos e outras parecem grandes esferas. Quando a luz atinge a rosa dos cílios, estes emitem várias cores, criando uma visão única e hipnotizante. Quase todas as gelatinas de pente podem bioluminecer, brilhando em tons azuis e verdes. Sabias que as aranhas podem viver debaixo de água? Há uma espécie na Antártida que se adapta às águas geladas. Esses artrópodes marinhos podem crescer até 35 centímetros de diâmetro. Não se sabe bem porquê, mas muitas criaturas polares crescem mais do que os seus parentes de clima mais quente. A causa deste gigantismo é desconhecida. Na Antártida, investigadores da Universidade Americana de Southampton encontraram um caranguejo único. Destaca-se dos seus parentes devido aos seus pelos de cor clara. Os pesquisadores chamaram-no de caranguejo yeti por se parecer com o mítico yeti. Os cientistas descobriram o caranguejo yeti em 2010 no mar da Escócia, Atlântico Sul, a mais de 2.600 metros de profundidade. As temperaturas da água na superfície variam entre 6 e menos 1 grau Celsius. Mas perto do fundo, junto às fontes termais, pode chegar a 400 graus. Os caranguejos peludos precisam encontrar um equilíbrio. Não podem se afastar muito das fontes termais para não congelar, nem se aproximar demais para não se queimar. Os caranguejos yeti têm características únicas. Escalam paredes verticais de fontes termais. As fêmeas grávidas saem da colônia quente para áreas mais frias. Cientistas acreditam que as larvas precisam de frio para se desenvolver bem. As fêmeas dão à luz uma vez na vida. É fascinante que cultivem alimentos no corpo, criando bactérias nos pelos para consumir depois. A lula colossal perto da Antártica é uma espécie notável das profundezas. Atualmente é reconhecida não só como o cefalópode mais pesado, mas também como o maior invertebrado alguma vez conhecido na história do nosso planeta. Durante muitos anos, pensou-se que as lulas colossais eram meras invenções dos marinheiros, semelhantes aos mitos das sereias e dos monstros marinhos. Um exemplar da lula gigante, com 10 metros de comprimento, pode ser visto no Museu Nacional da Nova Zelândia, situado em Wellington. Em 2007, pescadores nas águas geladas da Antártida capturaram uma criatura notável. O exame do espécime revelou que a lula colossal é um predador inteligente, que usa a bioluminescência para atrair as presas. No entanto, o espécime do museu não está entre os maiores conhecidos. Restos de lulas ainda maiores foram encontrados em estômagos de cachalotes. Por hoje é só. Um grande abraço, subscrevam e até breve.